Eu sei de um rio, de um perfeito mar, 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 Voltará a tecer de mim, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas. Por pecar, chorou, sofreu. Me encontrou, Mestre. Ele a viu e a perdoou-nos. Deus lhe desce a água viva e ela, Senhor. Eu sei de um brilho. Sim, eu sei de uma fonte. De vida, amor e paz. Quem é a fonte de água pura? Cristo está a voltar. Não vou parar. Nada é sede. Pois Cristo satisfaz. Amém.